Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso Confere Edital 2024 Como que foi a minha rápida passagem como empregado público concursado no Conselho Federal de Representantes Comerciais Cê deu like, ative as notificações, chega mais Pessoal, tive uma breve passagem no Confere, que está com o Edital aberto em 2024 Eu passei no concurso de 2019 Só que veio ali a crise sanitária, eu só pude tomar posse em 2021 Imagina só a ansiedade, imagina só o rolo que deu Mas assim, o Confere foi o primeiro órgão que eu assumi como concursado Aprendi muito, em termos de colocar a mão na massa, trabalho Pode ter certeza que você vai fazer isso lá Lá é um lugar que não é para amadores Você vai trabalhar muito, né? E vão extrair o máximo de você É isso que se espera dos novos concursados ali Eu, quando eu entrei, já cheguei assim, em gás novo Eu fui da TI, já cheguei colocando a mão na massa Que lá é um lugar para isso Você vai aprender muito, vai colocar em prática o que você aprendeu na faculdade Em cursos Vai aplicar tudo lá Vai ser tudo útil Isso tudo vai ser utilidade para você Configurei equipamento, suporte ao usuário Pessoal, eu fiz tudo de TI ali E aprendi muito, isso acrescentou muito no meu currículo Bom, ali na época que eu estava, era uma outra presidência Era uma outra gestão Quando entrou o novo presidente Eu já estava quase, já estava de saída Falei muito pouco com ele Mas ele já especulava Um novo concurso E também, esse concurso que está aberto Vai ser lá para o Brasil Do DF E o novo presidente Ele... Aí, esses fogos que atrapalham A gente prova, a galera que faz prova Isso que eu falo aqui, ó Foguetório Parabéns de moto Carro de som Como é que atrapalha Imagina só a galera fazendo mal Com esse batido Pelo comigo É... Então, voltando aqui O presidente já falava Em novo concurso E ele, assim Já estava na mente dele Concurso para Brasília É a questão estratégica dele Pois bem Então, esse concurso é lá para Brasília Então, vai ser tudo lá Prova, a gente Prova seletivo Você vai trabalhar por lá Quando eu fiz, era para o Rio Fiz para o Rio Trabalhei vir o Rio Bom Lá Termo de experiência profissional Eu aprendi muita coisa Remoderação Bacana Deu para sobreviver É... Também Eu consegui Ali Eles não atrasam Paga tudo certinho Remoderação Auxílio de saúde Alimentação Que é bom também Não é ruim Em termos de valores Assim, está bacana Pessoal Aqui está começando E outra coisa Eu vi no edital O edital está errado Não é aqueles cães ali não Está pagando mais Está pagando mais Pega o edital de 2019 E pega aqueles cargos ali E compara Se o edital de 2019 Está tirando mais Que o edital de 2024 Hoje estou vendo mais a galera Pessoal Entendeu? Está errado ali Acesse a transparência Lá no Conselho Federal de Empresas De Comerciais Para você conferir Vale a pena fazer a prova? Vale, pessoal Vale a pena fazer Mas é o tipo de concurso Para você não relaxar Continuar estudando Quando eu entrei Continuo estudando E Tem uma galera também Que entrou No meu concurso E saíram Porque passaram em concursos melhores Essa é a ideia Está bom, pessoal? Não recomendo Você Ah, faz o confere Estacionar Vai fazendo outras provas Tá bom? Ainda mais você Que vai trabalhar em Brasília Você trabalha em Brasília Brasileiro É o que mais tem em concurso O tempo todo Sai concurso O tempo todo Sai de tais Então Já está no lugar certo Tá bom? Materiais de estudos Link da decisão Do seu vídeo Comentário É só você baixar Não sei até quando Vai ficar disponível Pega aí Confere Acesse O site oficial Para agora as informações Até o próximo vídeo Fico por aqui A gente vai se falando Sobre o concurso Confere Fui